Música 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 Parabéns pra gente, chegamos até aqui Nós já somos uns guerreiros, vamos vencer essa batalha Não é pro pé no chão humildade Mas vamos mostrar pra que a gente veio A gente veio aqui pra vencer o samba Pra representar a nossa bandeira Nossa bandeira é o samba, valeu? Viva o samba, vamos por muita checa Música 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 Música